Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Stavis do blog Stavisware. E se você que está me assistindo, está no último ano do ensino médio ou fazendo um cursinho para ir na faculdade, deve estar com a seguinte pergunta na cabeça. Como escolher o curso certo para a faculdade? E neste vídeo eu vou tentar ajudá-los com algumas dicas, porque essa também foi minha grande dúvida por algum tempo, na verdade ainda é, e vocês vão saber o motivo e também as dicas. Então eu espero que eu consiga ajudar vocês neste vídeo. Bom, a gente já entra no ensino médio com aquela pressão para saber o que a gente vai fazer na faculdade. Então a gente está naquela época em que a gente ainda tem que dar conta das matérias, porque a gente precisa ter o diploma do ensino médio. E aí os professores, a família, os amigos colocam ainda mais uma grande dúvida nas nossas costas. Como escolher o curso certo para a faculdade? Mas será que existe mesmo um curso certo para a gente? Bom, a primeira dica que eu dou é, fuja daquelas matérias que você não gosta de jeito nenhum. Se você não gostou de matemática a sua vida inteira, não procure um curso na faculdade que tenha matemática. Se você não gosta de português, não procure uma também que tenha português. Se você não gosta de química, física, de história e por aí vai, a história se repete. Também não adianta a gente colocar na cabeça que a gente deve cursar algo que vai trazer um retorno financeiro muito bom para a gente se a gente fizer um curso que não vai fazer a gente feliz. É clichê, sim, todo mundo fala, mas é a verdade. Porque faculdade é um momento em que a gente pode decidir o que a gente vai fazer da nossa vida e que a gente realmente pode estudar aquilo que a gente gosta. E por que a gente vai pensar só no financeiro, só no que no futuro vai trazer para a gente se naquele momento, aquele curso não vai fazer a gente feliz? Então assim, eu por exemplo, escolhi jornalismo, eu sei que é um curso que lá no futuro não vai me trazer um retorno financeiro agradável assim, que dê para eu fazer coisas mirabolantes, gastar assim grande quantidade de dinheiro mas eu sei que é isso que vai me fazer feliz no momento. Então assim, a gente tem aquele preconceito já na cabeça E se alguém desiste do curso, se alguém, sei lá, sai do curso, vai, volta para o cursinho, volta, sei lá, atrás de todo aquele tempo que passou na faculdade para cursar um outro curso porque vai fazer essa pessoa feliz a gente já fica, poxa, por que não terminou então aquele curso? Para decidir entrar em outro. Por que não terminou aquele? Para pelo menos ter o diploma. Gente, é a felicidade da pessoa que está em risco. Mesmo se ela tenha passado 4 anos e faltava só o quinto ou sei lá, 4 anos e meio e faltava um semestre e ela desistiu e foi para outro curso foi porque ela quis Então a gente tem que deixar essa liberdade para as pessoas escolherem e a mesma coisa agora que entra nesse assunto essa parte até quando até em qual ponto os pais podem decidir por você Eu passei meio de um grupo ano passado de orientação vocacional e era tanta gente que queria fazer algum curso na live, queria não que ia fazer um curso porque os pais diziam que tinha que ser aquele Para os pais só existia medicina ou direito Não existia nenhum curso relacionado à arte e não existia nenhum outro assim que fosse menos valorizado pela sociedade Eu acho isso ó que a sociedade só valorize aqueles cursos que dão retorno financeiro maior e que possuem mais visibilidade, sabe? No nosso mundo Por exemplo, no Brasil é bem difícil trabalhar com arte mas eu vejo as pessoas que cursam as matérias que envolvem arte elas fazem isso porque gostam e porque querem a felicidade delas Então assim, eu não estou aqui julgando medicina nem direito mas você deve fazer esses cursos se você gosta e não por causa da pressão da sociedade muito menos por pressão dos pais e muito menos dos amigos, dos professores e do que você colocou na sua cabeça que tem que ser pra você Não, você tem que colocar na cabeça que o curso certo pra você é aquele que vai te fazer feliz Não necessariamente o que vai te dar um futuro brilhante e muito menos aquele que vai te dar um retorno financeiro muito grande Assim, até em jornalismo que eu sei que muita gente não ganha muito muitas pessoas se destacam e estão aí ganhando bastante Então isso é muito relativo Eu acho que independente do curso que você fizer você tem que se destacar você tem que se empenhar pra aquilo lhe dar certo e pra você se dar bem naquele curso Então a primeira dica pra escolher o curso certo pra faculdade é escolher aquele que vai te fazer feliz A segunda dica é pesquisar com certeza porque cada vez que você pesquisa você conhece novos cursos Imaginem comigo quantas engenharias existem em uma só faculdade em um só campus Tem engenharia de automação engenharia de alimento engenharia de produção um monte de coisas são várias engenharias e eu não sei pra que saibam todas elas Então é sempre bom pesquisar mas como eu não tive interesse em engenharia eu já descartei porque eu não quero a área de exatas eu quero a área de humanas então escolhi o jornalismo A terceira dica visitar a universidade em que você quer estudar Eu por exemplo visitei o jornalismo na UFSC e me apaixonei pelo jornalismo de lá Eu sei que em tantas outras universidades o jornalismo é diferente pode ser focado pra mais outra coisa pra mais a parte social pode ser também focado na parte teórica Eu sei que na UFSC na Universidade Federal de Santa Catarina é focado na parte mais prática Claro que tem a parte teórica mas desde o começo é a parte prática E eu quero muito isso porque não sei vocês mas não aguentava mais escrever, usar caderno Eu gosto muito de escrever mas eu não aguentava mais só receber informação e não praticar aquilo, sabe? Então era uma coisa assim só receber informação receber, receber cursinho era muito assim então cansava bastante cansei mesmo Então a dica que fica é pra vocês visitarem a universidade se não gostou daquela visite outra e assim vai Procure na internet também se você não tem a possibilidade de visitar a universidade porque na internet eu já encontrei muita coisa interessante pro meu curso muita coisa que me fez assistir de outros cursos também A quarta dica que engloba a segunda e a terceira dica é conversar com pessoas que já cursaram o curso que você quer É muito importante saber como foi a experiência de outras pessoas É bom conversar com uma pessoa que tá lá no começo do curso uma que tá no meio e uma que tá no final do curso e outra que já se formou também Às vezes quem tá cursando lá no começo gosta mais porque tá no começo então dá mais entusiasmo dá mais vontade de estudar de aprender coisa nova Quem tá mais ou menos ali no meio não sei muito porque às vezes pode cansar Às vezes pode ser aquilo que você não quer mas mesmo assim aquela pessoa não desiste porque sabe que no futuro do curso as coisas podem melhorar Às vezes é só um semestre que tá ruim Então outra coisa também é ter força de vontade pra continuar A pessoa que tá lá no final também pode estar um pouco cansada porque pode estar na parte do TCC aquele trabalho de final de curso que é um trabalho assim que exige tempo exige paciência mas é lá naquele final que ela vai perceber quanto ela já aprendeu e o que vai vir pra frente e quem já se formou já pode estar dentro do mercado de trabalho e dizer pra você como é que é o mercado de trabalho como é que é o retorno financeiro como é que acontecem os trabalhos se tem parte divertida se tem parte ruim e por aí vai e a quinta e última dica que eu dou é pra vocês que estão escolhendo um curso caírem na real pra refletir que tudo tem um lado positivo e um negativo então é bom vocês separarem os pontos positivos e negativos de cada curso que vocês estão escolhendo que vocês estão tendo assim em mente e saibam que cada fase tem seu ponto positivo e ponto negativo a gente na época do ensino fundamental achava algumas coisas horríveis achava que não poderia piorar mas piorou ensino médio é a mesma coisa agora estamos aqui tendo que decidir uma faculdade claro que a vida vai ficando mais difícil a cada degrau a cada ponto da vida que a gente passa a cada fase então é só a gente cair na real e perceber que tudo tem seu lado bom seu lado ruim e isso se encaixa perfeitamente até mesmo no nosso curso da faculdade então é isso espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas e com as minhas palavras aqui minhas experiências mas enfim qualquer dúvida deixe nos comentários pra gente conversar um pouquinho e é isso espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir de comentar de compartilhar e se você é novo por aí de se inscrever no canal um beijo até mais tchau tchau